Em dia de ganhos na Europa, Lisboa termina em negativo. Paris, por exemplo, terminou a ganhar 2,6% depois da agência Fitch ter dito que não espera baixar a nota da dívida do país este ano. As bolsas europeias regressam aos ganhos numa altura em que os dirigentes multiplicam os esforços para encontrar uma saída para a crise, a começar pela Grécia. Em Lisboa, o PSI 20 termina a menos 0,25%. Foi penalizado pelas perspectivas pessimistas de crescimento anunciadas pelo Banco de Portugal. A REN destacou-se pela positiva. O euro recuperou um pouco do terreno perdido, a alta é muito ligeira e ainda abaixo de 1,28. O petróleo continua a subir em Londres e está acima de 113 dólares. Em Nova Iorque, ronda os 103.